Produção e mixagens no Balde Sacana, eventos para todo o Brasil. Ou até, vira sua principal renda, cria seus próprios grupos, cria seus canais e divulga suas ideias. É um aplicativo completo, onde você faz amigos e também ganha um dinheiro extra, um dinheiro a mais ou até muito dinheiro. E aí seus baldes, beleza? Esse é o quadro, quer conhecer mais o quadro de Cidades, Viagens e Eventos aqui no canal Balde Sacana no Youtubers. São vídeos todos os dias de diversos quadros a quase toda hora aqui no canal. Então, para não perder nenhum tipo de vídeo como esse, inscreva-se. Deixe o like para fortalecer, para que esse vídeo consiga chegar nas mãos de outras pessoas para estar conhecendo mais. E nesse vídeo a gente vai conhecer Tocantinópolis, Tocantins. E aí, tá afim de conhecer mais? É só ficar ligado então. Tocantins. 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 Tocantinópolis é um município brasileiro, cidade do estado do Tocantins, situado às margens do rio que nomeia o estado, neste caso, o rio Tocantins. Tocantinópolis tem sua população estimada em mais de 22 mil habitantes, dados do IBGE em 2010. É o nono município do estado do Tocantins e a segunda da microrregião Bico do Papagaio em população. Tocantinópolis tem a subdivisão, principais bairros, setor central, Alto Bonito, setor Planalto, setor aeroporto, setor dergo, céu azul, Vila Antônio Pereira, Vila Valdelon, Alto da Boa Vista, Cidade Alta, Beira Rio, Vila Santa, Teresina e demais bairros da cidade. Tocantinópolis é um município brasileiro, que é um município brasileiro, que é um município brasileiro, Tocantinópolis foi elevado à cidade pela Lei Provincial nº 2, de 28 de julho de 1858. Na economia, o que se refere à economia local, dados estatísticos, demonstram que, apesar dos significados avanços ocorridos ao longo da última década, o município de Tocantinópolis apresenta um quadro econômico de características deficitárias. Música A CIDADE NO BRASIL Outro setor bastante relevante para a economia de Tocantinópolis é o comercial. Cabe resaltar, porém, que diante da indisponibilidade de dados concretos por parte da Associação Comercial Industrial, que reflita com fidelidade o mutante financeiro das transações comerciais. Música Música Tocantinópolis é o setor comercial. A CIDADE NO BRASIL Música 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 Então é isso, seus baldes. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Lembrando que são vídeos todos os dias de diversos quadros aqui no canal. Então, para não perder no tipo de vídeo como esse, já sabe o que fazer, né? Compartilhe esse vídeo em algum grupo ou para seu amigo, para estar conhecendo mais. Agora fique com mais imagens de Tocantinópolis. Tocantins! Até o próximo vídeo. Falou e fui! Tocantins! 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Para conhecer mais esse quadro aqui em cima, aqui embaixo mais dois vídeos opcionais e para conhecer o canal e se inscrever, essa bolinha aqui no meio. Muito obrigado e conheça mais.